Começa agora, Gazeta Alerta, com Edivaldo Souza. Olá, muito boa tarde, boa tarde, meu amigo, minha amiga, meu senhor, minha senhora. Começando o Gazeta Alerta desta segunda-feira, 8 de agosto, está no ar o programa de maior audiência da televisão acriana. Está tudo bem com você? Tudo em paz, mais uma semana que trabalho para todos nós, hein? Sempre com a proteção de Deus. Muito obrigado, hein, pela companhia de todos os dias. Os destaques de hoje, o que é que nós temos para hoje, hein? A bruxa esteve solta, não tem esporte agora, não. Os destaques de hoje. Três mortes por afogamento são registradas, duas na capital e uma em Sena Madureira. Jovem é encontrado morto dentro de uma banheira, em residencial. Polícia prende foragido da justiça com armas em Brasileia. Vigia de chácara é morto afagada. Na C-40, homem tem a cabeça decepada em acidente. Meus amigos, a situação do Rio Acre continua crítica. Por outro lado, o desperdício de água é grande em Rio Branco. Não está brincadeira, ó, o nível das águas lá embaixo. Hoje eu estava vendo. Você passa por aquela, uma das pontes, você vê. Você vê o fundo do rio, não é? Lama que não acaba mais, uma lama fétida, oriunda da poluição, não é? Ao final do programa, tem um sorteio do Acre Clube de Vantagens. Você sabe, hoje, segunda-feira, três sorteios. Três sorteios. Meio dia, dois minutos, um bom almoço para você. Um bom almoço, hein? Continua com a gente. Tem notícia que não acaba mais sem jeitinho brasileiro, sem jogar sujeira para debaixo do tapete. Eu começo falando do baixo volume, do nível das águas do Rio Acre. Duas mortes por afogamento. Mesmo com o baixo nível das águas, tivemos duas mortes por afogamento. Nos últimos três dias, uma delas lá no ramal Benfica, a vítima, um garoto de 12 anos que estava se divertindo com a família. Enquanto o pai, que é árbitro, habitava uma partida de futebol, a tragédia abalou a comunidade. Não é brincadeira, é mais uma morte. Agora, como é que morre? Não é assim? O rio está com nível lá embaixo. Aí as pessoas dizem assim. As pessoas dizem assim, Edivaldo, é porque tem os porões. É verdade. Tem os porões, os salões. São fundos. Escapuliu, caiu, já foi. Dá no aperto, que eu vou chamar aqui. Põe no ar, senil do melo. Olha, Edivaldo Souza, uma tragédia acabou acontecendo nesse final de semana ali, nas proximidades do ramal Benfica, no Rio Acre. Uma criança, um jovem, identificado por Diego Silva Cunha, de 12 anos, ele saiu para tomar banho no Rio Acre e acabou se afogando. O seu pai é árbitro de futebol. Ele estava trabalhando numa partida do Copom Comunitário da Prefeitura Municipal de Rio Branco. Está aqui ao meu lado, emocionado, o Sr. Francisco Jonas. E o seu irmão pegou a criança para ter um momento de lazer lá no Rio e acabou acontecendo essa fatalidade. Nós vamos tentar conversar com ele. Vocês estavam... o senhor estava trabalhando, né? E sempre costumava levar o Diego junto, né? Para participar, né? Ele nunca me abandonou, nunca. 12 anos. Sempre esteve ao meu lado, sempre. Onde eu estava, ele estava comigo. O senhor estava trabalhando no Copom. Era, eu estava... ele foi comigo lá no Canil, no campo do Canil. E ele almoçou dentro do carro hoje comigo. Porque não deu para mim não sair em casa, porque ele estava muito corrido. Minha esposa levou o almoço. Inclusive, ele disse que nem ia para o jogo, porque ele queria ficar em casa. Mas eu não deixei ele em casa para não ficar sozinho. E ele... Meu irmão pediu para ele ir para brincar, mas o meu sobrinho... Ele gosta muito de tomar banho. Eu peguei e deixei ali. Essa... eu tenho certeza que eu não tenho outra dor maior do que essa. Está aí, Valde Souza, né? Ele que é árbitro de futebol, o Sr. Francisco Jonas. Está bastante emocionado. Está aqui no Instituto Médico Legal nesse momento, aguardando a liberação do corpo do seu filho. O Diego Silva Cunha, de apenas 12 anos, que infelizmente perdeu a vida afogado nas águas do Rio Acre. Com imagens de David Shesman, aqui do Instituto Médico Legal, Senil do Melo, para o Gazeta Alerta. Eu imagino a dor no coração desse pai. Eu imagino. Eu imagino. O filho que sai para tomar banho no rio. Sai alegre, satisfeito. Não é para pegar uma praia, refrescar o corpo. O pai deixa aí, ou não deixa, não sei. E quando o pai volta, depois de apitar um jogo de futebol, encontra um corpo inerte. Encontra o filho sem vida. É mais um corpo estendido para o chão. Se acompanha. Você acompanha. As imagens aqui da TV Gazeta. Volta pra cá. Tchau. 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 Tchau.